Já faz um tempo que a gente tá ficando Todo mundo me pergunta Já tá pegando uma outra de brincadeira Pra todo mundo você sempre diz que tá solteira Mas quando tá sozinha, tá carente, me liga Sou sua salvação, o amor da sua vida Só quer usar e abusar do meu golfinho dela Já percebi o que você quer Vem que eu vou te dar amor sem compromisso Vem que eu vou fazer você perder o juízo Vou te fazer suar até você pedir mais um pouquinho Vem que eu vou te dar amor sem compromisso Vem que eu vou fazer você perder o juízo Vou te fazer suar até você pedir mais um pouquinho E pra cantar comigo, as musas do Ceará, Simone e Cimara Faz um tempo que a gente tá ficando Todos me perguntam E aí, tá namorando? Já tá pegando uma outra de brincadeira E aí, Simone, diz que tá solteira Mas quando tá sozinha, tá carente, me liga Sou sua salvação, o amor da sua vida Só quer me usar e abusar do meu golfinho Já percebi o que você quer Vem que eu vou te dar amor sem compromisso Vem que eu vou fazer você perder o juízo Vou te fazer suar até você pedir mais um pouquinho Vem que eu vou te dar amor sem compromisso Vem que eu vou fazer você perder o juízo Vou te fazer suar até você pedir mais um pouquinho Vem que eu vou fazer você perder o juízo Vem que eu vou te dar amor sem compromisso Só sofre de amor quem não tem dinheiro pra beber Vem que eu vou te dar amor sem compromisso Vem que eu vou te dar amor sem compromisso Só sofre de amor quem não tem dinheiro pra beber Vem que eu vou te dar amor sem compromisso Vem que eu vou te dar amor sem compromisso Vem que eu vou te dar amor sem compromisso Vem que eu vou te dar amor sem compromisso